Ô Silva, rumo à sustentabilidade. Venha fazer parte dessa família. Bom dia, tudo bem com vocês? Fazer um videozinho rápido, mostrar aqui o pé de melancia, a gente está no sítio, ainda continuamos sem internet. Fazer um videozinho rápido, que é para poder postar, que sem internet fica difícil da gente estar postando. Aqui a melancia. Está difícil para a gente estar postando, que ainda não conseguimos. O rapaz que liga a internet ainda não tem ainda os equipamentos, ainda não chegaram. Então fica difícil da gente estar fazendo o video e postando no canal. Espero que vocês compreendam. Obrigado, obrigada. Tudo bem? Vocês compreendam, assistam, gostam. A melancia está bem carregada. Então, assim que der, a pessoa continua a estar gravando videos curtos, pequenos, que é só com o plano de dados, né? Para poder estar colocando o video no canal, fica muito difícil. Todos tenham um bom dia. Deus abençoe e até o próximo video.